Laiá, 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 Laiá... Laiá, Laiá, Laiá... Fora o povo, salve o coitado O campeão nos caminhou, eternamente Entre os nossos corações, salve o Corinthians Tem tradições de oração, o verso de um No setor de Estado do Brasil, mora o copo Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição O Brasil, os primeiros, o nosso forte legão Política grande, sempre ao país É o lugar que eu quero, o clube vai fazer O Brasil, os primeiros, o nosso forte legão O Brasil, os primeiros, o nosso forte legão O Brasil, os primeiros, o nosso forte legão É isso aí O Brasil, os primeiros, o nosso forte legão 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 O meu país vive no madrugado e a felicidade adivinada É hora da mirada, vem, vem, amor Eu tenho fé e esperança no coração O meu país vive no madrugado e a felicidade adivinada Voltando com o campeão, eu sou rei Eu sou, eu sou o tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal, é chefe de morte, canar e cartabão Sou caminhão, sou leio, eu sou o tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal, é chefe de morte, canar e cartabão É o fete 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 É a fete da veia, mas meu coração pulsa, hoje no mar, é alme negra, minha filha vai se exaltar. A rua, criou no céu do Oriente, fez a lágrima semente, tesouro azul no ar, história de um recantado, essa minha gente vem contigo desvinda, o verão iluminado, o abril, os cabios, mamãe, a eleia e o sol, o sacado, o desejo de um bom adorado, dos povos que acharam, por morar, por morar, nação, de barona, na folia, em ver a cidade do futuro, vai passar, enrola meu sonho, na realidade, o combustível da modernidade, de carona, na folia, em ver a cidade do futuro, vai passar, enrola meu sonho, na realidade, o combustível da modernidade, o homem sou do criador, o homem é futuro, a natureza, o processo que respondo, e o mundo é um treino, na beleza, eu sou, recalando alegria, e destino a paixão, o portão da felicidade, entendo o festival de emoção, o futuro, a cultura, o amor, a riqueza, o esporte, recorde, minha paixão, o sonho, não vai acabar, o seu ser o juro, cinto, o foneiro, o seu maior... é você, o ma�re, o sangue e o gabeão... Música Música Música